E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Drak Tutoriais. Então vamos fazer uma coisa bem simples, mas também muito despedida, que seria o seguinte. Drak, como é que eu faço um sistema de banco, onde eu posso armazenar e retirar os valores dele? Então seria o seguinte, vamos lá, é um sistema bem simples, sem nenhum script. Então vamos lá, primeiro aqui eu tenho que ter a minha lojinha, o meu banco, que vai fazer tudo. O que eu vou fazer? Vou pegar o novo evento, pronto, feito isso eu vou colocar aqui o gráfico qualquer de um personagem. Então vamos lá, vamos acelerar para não perder tempo. Pô, vamos ver o que eu quero dizer aqui que seja o meu banqueiro, sei lá. Por não, o que eu vou fazer agora? Junto a herói e pressionar a tecla. Aqui em lista de comandos eu vou colocar a opção mostrar mensagem no seguinte. Bem-vindo ao banco, em que posso ajudar, ok? Pronto, aí aqui eu vou colocar as escolhas. Mostrar a escolha, coloque. Depositar, sacar e... Nada. Vou colocar nada, né? Nada! Então vamos lá. Ao cancelar eu coloque a opção 3, seria nada. Porque eu acho que só depositar e sacar já é o suficiente, não é? É, então vamos lá. Ok, pronto. Se depositar seria o seguinte, é... Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos colocar condição, para poder ficar bem legal, condição. Se o dinheiro do herói for zero ou menor que... Aí vamos proibir ele, eu estou na exceção. Se for verdadeiro, se você estiver menor que zero, vai acontecer o quê? Vamos colocar a mensagem dizendo... Mas você não possui dinheiro... Opa, dinheiro. Para depositar, ponto. Ok. Pronto, se for exceção, se for verdadeiro, você tem mais de zero, você tem dinheiro com você, vai fazer o quê? Se eu pegar, coloque assim, ó. Mostrar a mensagem dizendo... Digite o valor que deseja... Opa, deseja... Depositar. Com isso eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui embaixo da mensagem, a opção armazenar número. Com isso eu vou criar uma variável chamada dinheiro. E eu já tenho, ó. Então vamos lá, uma variável chamada dinheiro. Feito isso, eu vou colocar assim, ó. Quantidade de dígitos. Então vamos colocar só quatro, né? No máximo quatro dígitos. Ok. Ok. Pronto, feito isso, vai digitar aqui o valor. Aí no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar condição. Eu vou colocar assim, ó. Adicionar exceção, sim. Aí vamos utilizar a variável, dinheiro. Ou seja, a quantidade que eu digitei. Ok. Aí no caso, eu vou colocar assim, ó. For menor que... Menor que dinheiro. Aí no caso eu vou colocar assim, ó. Menor que variável. Variável. Eu vou criar outra variável. Só que eu esqueci de fazer ela. Mas vamos lá. Variável. Então no caso eu vou colocar dinheiro dois. Ou melhor, dinheiro possuído. Dinheiro possuído. Ok. Aí no caso... É, adicionar exceção, sim. Ok. Aí no caso eu vou fazer o quê? Antes disso, antes da condição, eu vou fazer o quê? Vou pegar, colocar controle variável. Eu vou colocar a variável dinheiro possuído. Ok. Aí no caso eu vou colocar assim, ó. Informação. É... Herói. Valor. Não, não. Peraí, peraí, peraí. É... Personagem. Eita, caramba. Onde é que tá? Aqui, é em outros, viu? Outros. Não é nem herói, não. É outros. Outros. Dinheiro. Pronto. Se eu tivesse todo esse dinheiro... É... Ok. Pronto. Eu vou capturar essa informação. Vou depositar na variável dinheiro possuído. Ok. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. A condição faz o seguinte. A condição pergunta. Se o dinheiro que eu quero depositar for menor que o dinheiro que eu tenho no bolso, aí vamos saber se isso é verdadeiro ou não. Se for falso, com qualquer exceção, se for falso, o que é que eu coloco? Eu vou colocar assim, ó. Mostra a mensagem dizendo. Você não tem todo este dinheiro. Opa. Dinheiro. Ok. Pronto. Feito isso. É... Se for verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar... Aqui, estrutura condicional. Se for verdadeiro, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mudar dinheiro. Aí eu vou diminuir o número da variável que eu digitei. Que nunca seria o dinheiro. O nome dinheiro só. Pronto. Ok. Aí eu vou criar outra variável. Oh my god. Vou criar outra variável. Agora sim vai se chamar... Vou apagar esse que tem aqui. Vou colocar bem aqui. Vou colocar no da variável de dinheiro banco. Dinheiro banco. Aí eu vou colocar adicionar, viu? Adicionar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Variável. E vou colocar dinheiro... Dinheiro. Variável dinheiro. Que eu depositei. Que eu queria depositar. Ok. Pronto. Então, creio eu que diria tudo certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. É... Agora na verdadeira ainda. Na mensagem verdadeira ainda. Uma mensagem dizendo o seguinte. Agora você tem... Pronto. Aí eu vou até usar aqui um truque. Que mostra a variável. Que no caso seria aqui, ó. É... Barra V... Pronto. O número da minha variável, dinheiro banco, é o 12. Aí a sua pode ser a 1, a 3, a 4. Aí depende de você. Mas no meu caso é a 12. Então eu vou colocar o quê? Vou colocar barra N... Ou, barra V maiúsculo. Eu vou colocar... Abre o cochete. Aí 0, 0, 1, 2. Fecha o cochete. Pronto. Então ficou barra V... Barra ao contrário, viu? Barra ao contrário. V, 0, 0, 2. Pronto. Aí tá aqui. Pronto. Feito isso, eu vou colocar OK. Pronto. Então no caso... É... É isso, né? Agora vamos pra sacar dinheiro. Como é que eu vou sacar dinheiro? Seria o seguinte. É... Se escolher... Aqui, ó. Se escolher sacar aqui nessa opção, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... É... Controle condição aqui, ó. Controle fluxo condição. Aí primeiro eu vou ter que saber se tem um dinheiro comigo. Então eu vou na aba 4, dinheiro, se for... É... Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Tem que ser na variável que eu tenho no banco. Ou seja, se eu tiver nada no banco, vamos saber se eu tenho dinheiro no banco. Se não tiver, não tem como sacar, né? Então vamos lá. Variável. Se o dinheiro banco, a variável... Dinheiro banco. Dinheiro banco. Aí eu tiver igual a 0, aí eu vou colocar aqui na exceção. Pronto. Se for verdadeiro... Se eu... Desculpe. Se eu não tiver nada no meu banco. Não tiver nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e colocar assim. Mostrar a mensagem dizendo o seguinte. Eu vou dizer... É... Você não tem dinheiro no banco. Oh, meu Deus. Isso parece a minha vida real. É desse jeito. Ok. Vamos lá. Se for falso, se eu tiver dentro do banco, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e colocar... É... Mostrar a mensagem dizendo o seguinte. Digite o valor que deseja sacar. Ponto. Ok. Aí no caso eu vou colocar agora novamente. É... Seleção de... Cadê, 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 cadê? Abazenar número. Aí eu vou colocar na variável dinheiro. Na variável que eu já tinha criado antes. Ah, dinheiro. Só dinheiro, viu? Ok. Pronto. Dígito eu vou colocar só quatro também. Ok. Pronto. A voz de digitar isso aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou aqui em controle de variável. Eu vou na variável dinheiro possuído. Ok. Vou colocar substituir informação. Outros. Dinheiro. Ok. Ok. Feito isso eu vou fazer o quê? Criar outra condição. Dizendo o seguinte. Se a variável... Se a variável... Dinheiro... Dinheiro? Dinheiro. For menor... For... Peraí, 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 peraí. Peraí. For menor... Se o que eu digitei for menor do que eu tenho no banco... Ah, tá certo. Então, se for menor ou igual a... Menor ou igual a... Aí eu vou colocar variável... Pensando bem. Eu não preciso nem ter que era da variável, né? Pra saber se eu tenho dinheiro possuído. Mas vamos lá. Se a variável dinheiro que eu digitei for menor ou igual ao dinheiro banco... Ok. Ok. Pronto. Aqui tá a condição. Eu vou colocar uma exceção pra poder facilitar nosso trabalho. Uma exceção. Eu vou colocar mostrar a mensagem no seguinte. É... Você não tem todo... Peraí, 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 peraí. Todo este valor no banco. Ponto. Ok. Pronto. Feito isso aqui. Se for verdadeiro. Se eu tiver... Se eu tiver todos os dinheiros no banco que eu digitei. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar. Vou colocar... Controle variável. Eu vou colocar dinheiro banco. Vou colocar subtrair. Subtrair. É... É... Variável. Subtrair. Variável. Dinheiro. Novamente. Dinheiro banco. Subtrair. Dinheiro. Ok. Feito isso, eu vou fazer o que? É... Aí no caso. Pronto. Eu já tirei o dinheiro que eu tinha no banco. Então no caso eu quero adicionar esse valor que eu tirei para o meu... Para mim. Para o meu dinheiro de verdade. Então eu vou fazer o que? Aqui embaixo eu vou colocar mudar dinheiro. Vou colocar adicionar variável dinheiro. Seria o dinheiro que eu saquei. Então ok. Ok. Feito isso eu vou colocar o que? Eu vou colocar... Mostrar mensagem dizendo o seguinte. Agora seu banco... Agora você tem... Peraí. Agora... Você tem... Aí barra ao contrário. V maiúsculo. Abre colchete. Aí o número da sua variável. Dinheiro banco. Seria 0, 0, 12. Aí fecha colchete. E... No banco. Pronto. Vamos prever. Aqui saiu o zero. Porque não tem nada ainda, né? Então ok. Pronto. Feito isso. Agora está tudo certo, né? Então vamos testar. Ver se está tudo certo mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um baú. Que eu vou ganhar mil de dinheiro. Pronto. Mil. Ok. Eu vou ficar bem aqui ao lado. Jogador. Vamos testar. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Vamos lá. No jogo. Pronto. Seria o seguinte. Estou aqui, né? Eu estou com quanto dinheiro? Nada. Eu estou com zero aqui embaixo. Zero. Então vamos lá. Encontrei o baú. Legal. Vamos lá. Encontrei mil de dinheiro. Mil G. Então eu vou falar aqui com carinha. Bem-vindo ao banco. Em que posso ajudá-lo? Eu quero sacar o dinheiro que eu nem existo. Vamos lá. Eu quero sacar só 10. Opa. Como foi isso aí? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ah, você não tem dinheiro no banco. Ah, eu não posso sacar só não ter dinheiro no banco. Então vamos lá. Vamos depositar então. Eu quero depositar 100. Vamos lá. Então eu vou digitar aqui o valor. Para perceber. Aqui o valor. Colocar 100. Então enter. Agora você tem 100 no banco. Então eu perdi 100. Mas eu tenho 100 no banco. Então vamos lá. Agora eu quero o que? Eu quero... Depositar novamente. Vou depositar agora 50. E depois eu tenho 150. Não foi 50. Depois eu tenho 150. Então agora eu estou com 250 no banco. Legal, não é? Bem interessante. No caso eu posso falar com o cara novamente. Eu quero sacar agora. Vamos sacar. Então vamos ver que eu quero sacar. Mil e pouco. Sendo que eu não tenho dinheiro no banco. Então vamos lá. Vou apertar enter. Você não tem torcedor no banco. Oh my god. Então agora vamos ver que eu quero sacar. Só 100. Então vamos lá. Vou apagar esse zero aqui. Colocar só 100. Agora você tem só 150 no banco. Oh god. Tá certo. Então vamos ver quanto eu tenho aqui. Se eu tenho 250 está tudo certo, galera. Então está funcionando completamente. 100% do nosso sistema de banco. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei. E é claro, caso não se inscreva no canal ainda, se inscreva. Poder acompanhar vários outros tutoriais do RPG Make VX Ace. E também de outros programas. Muitos outros, viu? Então é isso. Até a próxima. Falou!